Quem é que me garante que não passa de ilusão Que os telefones celulares sempre funcionarão Se pá vai ser, se pá só foi Me deixa a vida pra depois Quem é que vai ouvir o som sujo da explosão E com a pele imunda e morta usar a droga da razão Se pá na loucura me cura enfim Da prece cantada do ódio Do amor sem taxa de cosmo Que se pá já morreu E quem não viveu, se fudeu E hoje e toda manhã Morrerá antes das três E quem se atrasar, lá pode ir na minha cara Para não ir embora só para a alma Do trem pra jacana Sairá do fim do mundo Outra vez, outra vez Se pá na loucura me cura enfim De cada cabeça de vento Cabelo, olfato, não tendo Qual que é a notícia? O truco final Vai ser embalada no vácuo Da cruz espetada no saco De cilindros, da cegueira E o céu sujo de cinza É o colapso da ilusão Coração de fio de cobre Pobre conexão E quem é? Que irá falar por nós Se a verdade já não tem mais nenhum bingo de dó Pobre conexão Olha quando o amor não der as caras Quando a cabeça fecha as entradas Quando até mesmo o sol te atrapalha E talvez morrer pareça bom Não vá tão longe Não vá tão longe Já fui tão longe E qualquer destino ao fim eu sei Qualquer tropeço, perna quebrada Buraco quente, contra a mão Te faz querer longe Não vá tão longe Não vá tão longe Não vá tão longe Já fui 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 tão longe Não vá tão longe Já fui tão longe Já fui tão longe Não vá 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 tão longe Seguindo medo E meio que o medo ficou Ficou traga o sentimento E mal tratando quem eu sou Então eu perguntei quem quebrou meus sonhos E o medo respondeu Eu quebrei teus olhos E o sonho virou ilusão sincera e todo medo Virou alegria incerta e toda convulsão liberta Convexão daquela confusão que é certa Conclusão que vai chegar Eu fui ter a minha tripa e o motorista Não parou Atravessei por outra pista e a paranoia Atropelou, atrapalhou A porra toda parecia que emperrou A minha cara ficou presa na ferragem do motor E a boca foi cair na consolação Deixando o coração lá na aclimação Eu caminhei por toda a estrada Labirinto cerebral E toda a rua da cidade me levava pro final Mas o final era mais triste do que parecia ser Enquanto o meio do caminho me botava pra correr E eu corri por todo lado Eu corri até passar mal No rolado peri alto Eu só corri em água e sal E quanto mais eu caminhei Comia tudo pelo chão Comi meu medo Minha morte Minha auto-afirmação E todo sono virou Ilusão sincera E todo medo Virou Alegria esperta E toda convulsão liberta Convicção daquela Conclusão que é certa Confusão que vai nos controlar Eu caminhei no nada De um começo em cima De um final que alguém ia ver O que será que será cerebral? O que será que será cerebral? O que será que será? O que será que será cerebral? O que será que será? O que será que será cerebral? No tom da história A paisagem era a bela Mas quem dá bola E o fim da história Apareceu para mim No meio de um lugar Largando logo lá O lago de uma lágrima Fogueira E quando fui chegar Até o grande final E do saber Logo vi que só sentia mais e mais você Qualquer lugar Acontecia da conversa alagar E vice-versa versus o que falar E quando vi Me apaixonei Louca paixão Pontificada Um tamanho Explosão Esparramada Pela noite Tão de uma lágrima Que floreia Que floreia Terça-feira Depois vai embora Que acelera a minha pele Mas que namora Uma miragem Que me ouve o que eu senti E toda história Se precisa de um fim Que veio me contar Com os olhos a chabar Tentando só continuar No mesmo lugar Ela subiu Quando o novembro ainda não era hostil No meio da festa de pedras surgiu E me chamou pra conversar Então falei Depois ouvi o que ela falou também E uma certeza Tô com conta de toda a história E essa novela já não era Passou da hora Toda hora que acontece isso assim Minha certeza se vai De encontro ao fim E o que será de nós? O que será de nós? Ela partiu Mas vira e mexe ainda Vê meu perfil E eu chamou pra conversar Ah 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 Monotonia mortal Desejo material Saúde é suco integral Nem entrego nem a pau juvenal Nem respiro jovial Nem respiro na face do caos Sentindo um final infinito E a trilha de nós As cabeças não se devem mais Que abrigo, moradia, moral Disseram que é bom se esconder Porque é hoje o batente temporal De dez Leis que só sabem pra ter cesaléia Então lê Que hoje o show é da plateia Cansei de carinho, cantou da sereia Cantei com a cia, coisas ficou velha E no chão de besteiras Eu tropeço uma vez Eu esqueço o endereço de novo E o temporal chegou Eu olhei para cima Que coisa mais linda E o guarda-chuva Vou pra longe Feito pipa Fez piada ao me ver Mais molhado que o Rio de Janeiro Em dias de um março No chão de besteiras Eu tropeço no avesso Eu esqueço o endereço de novo E o temporal chegou Eu olhei para cima Que coisa mais linda E o guarda-chuva Como se fosse pena Como se fosse nada E nada será Se não puder voar Tinha um menino no meio da praça Correndo molhado Tentando entender Ele corria, corria E não entendia nada Não que precisa surpreender Ele só queria correr Me chamou de maneiras Atravesso o espelho Eu esqueço que tenho a dor E o tempo me acertou Quando olhei para cima Que coisa mais linda E o guarda-chuva voou No chão de besteiras Eu tropeço no avesso Eu esqueço o endereço de novo E o temporal chegou Quando olhei para cima Que coisa mais linda E o guarda-chuva voou Eu transformo as coisas Mancha de nequim Em uma velha de lam preta A dor mais doída Encanto de sereia A caiovar em passarela O choro de Penélope Nas palavras mais lindas O sonhar de beijos No fazer de Capricórnio Nossos corpos E o que a gente quiser Bebemos vinho rosé O evento é o tema E efeito do texto Cozinhar é um jeito De amar os outros A caminha de seu dia Gabi no chão Chacoalhando de uma ansiedade Que é tão grande e iluminada Que vira risada Moe grita no banheiro Numa oitava Que parece danificar Ovidos humanos Do acordo cedo Para ir para a luz E come de café da manhã O feriado Um gosto de decepção De quem acaba de descobrir Que na noite anterior Rolou uma orgia Sem a sua participação Cada um inventa Uma história A partir de uma música Como E vão se desenhando Narrativas mágicas Um dinossaurinho Tentando sair de seu ovo Uma criança Que pula de árvore em árvore Em ritmo de anísmo Amigas que trabalham Na triptície Na cidade dos sonhos Lavas de lá Descorrendo No fim do mundo Morte do caçula Que passa a morar Correpentes As histórias próprias E parecem ser De autoria Não das pessoas Mas do lugar Bom, não somos um Somos várias E o mundo querida Em sala de estrelas A verdade Embalsamada Por puro trote Azarou cada um de nós E assim a sorte Deu entrada E quando entrou foi só Pra fazer virar pó O almoço Diz que é pra poder fugir Chorou demais Sentiu a dor Pensou demais Comeu a dor Dormia demais Pisco a dor Fugia demais Mas cuspiu a dor E a cidade perfumada O puro golpe apagou A canção de amor E a construção Romantizada Jogou de volta O abismo O eco deste momento De dor E quando cê ouve É pra poder falar E quando cê fala É pra poder mentir E quando cê mente É pra poder passar E quando isso passa Não tem pra onde ir E quando cê muda É pra se arriscar E quando cê arrisca Já tenta até ir E quando a risada Já cansou de dar E o quanto a felicidade Não existir E quando cê chora É pra poder pensar E quando cê dorma É pra poder sentir E quando cê corre É pra poder andar E quando cê pisca É pra poder fugir E quando cê ouve É pra poder falar E quando cê fala É pra poder mentir E quando cê mente É pra poder passar E quando isso passa Não tem pra onde ir E quando cê muda É pra se arriscar E quando cê arrisca Já tenta até ir E quando a risada Já cansou de dar E quando a felicidade Não existir E quando cê chora É pra poder pensar E quando cê dorma É pra poder sentir E quando cê come É pra poder andar E quando cê pisca É pra poder fugir Poder fugir Daqui e dali Poder fugir E quando cê Se inscreva. 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 E... Se inscreva. 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 Ah, 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 ah.. Luluca em mim Eu Andrei Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E nadar no Tietê Mas que belo dia Mergulhar, sobreviver Parar na marginal Não serei fatal Admirar Meu Tietê E... 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E nem motivo para ser Nem que o sangue suje o portão Nem que o vidro de cada janela me quebre na cara para refletir Nem que tudo pare de resistir E se o trem bater na minha porta Ainda há de continuar a chover Porque hoje chove em Pirituba Toda merda na TV Hoje morre em Pirituba Toda vida é pra foder Hoje corre em Pirituba Toda zica é pra morrer Hoje chove em Pirituba Toda vida Oh Oh, 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 oh Choveu ontem, choveu hoje Se molhou não deu pra ver Morreu ontem, morreu hoje Se viveu não vai viver Choveu ontem, choveu hoje Se molhou não deu pra ver Morreu ontem, morreu hoje Se viveu não deu pra ver Pois é muito violento O progresso e o concreto Só me faz querer gritar Na vila o castigo é sem dó E se nos pega só Pá, pá, pá Hoje chove em Pirituba Chora da merda na TV Hoje morre em Pirituba Quando vive é pra fuder Hoje corre em Pirituba Toda siga é pra morrer Hoje chove em Pirituba Toda siga é pra morrer Hoje morre em Pirituba Toda siga é pra fuder Hoje chove em Pirituba Toda siga é pra morrer Hoje corre em Pirituba Toda siga é pra morrer Hoje chove em Pirituba Toda siga é pra morrer Quero saber dessa parte de família Ela sempre importa Dessa parte de casa Acho que assim O Brasil é grande no lado de hoje. O crédito espiral que decide quando a validade chega ao final. Já nem lembro o preço a se pagar, vou sentir notícias do prazo se eu expirar. Eu parcelei em doze pra durar um dia e ter hoje e amanhã. Vou sair atrás de um riso de três shows. Na segunda-feira a máquina tá cheia de promoção. Dezoito vezes no cartão pra acabar o lote do corte de gastos promocional. No comércio de emoções, os termos vão dizer agora a duração total. A sensação de um bacanal ou apenas um desejo, um medo surreal. Já falei, não dá pra reembolsar. Automático essa máquina só pra cobrar. Já foi no prédio das ações. Viver o amor pra agora e o caso pra depois. No cartão, vou parcelar em doze a sensação. No comércio de emoções, os olhos ficam fechados em todo horário comercial. E não se abrem nem no ratal. Afinal, é imperdível. É bem capaz de amanhã o pessoal dizer o seguinte. Mas não acontece nada em São Paulo. Não acontece nada em São Paulo. Eu gosto de encarnação. Não quero saber de parra. Replay de formiga não. Eu quero nascer sem grau. Não sei não da Jamilão. Cantar violeta a paz. Segui a gente do que é lindom. Compando orquestra e fanfá. Por que você pediu uma canção para cantar com uma cigarra? Repenta de tanta luz e enche de som o ar. Por que a formiga é a melhor amiga da cigarra? A raiz da mesma fábula e a laranja até se espalha no ar. Na próxima encarnação. Não quero saber de parra. Replay de formiga não. Eu quero nascer sem grau. Você não usa Jamilão. Cantar violeta a paz. Segui a gente do que é lindom. Compando orquestra e fanfá. Eu quero nascer sem grau. Eu quero nascer sem grau. Mas não quero casar o Fredinho. Eu quero rega revolta. Eu quero decidir hermano. Eu quero necessitar. Eu quero necessitar. Tudo vai ficar bem melhor, tudo aqui e ali na esquina E o que for já tá pra pior E o que vem é só de rotina Tão rápido como um espirro, papum e já foi Olhe bem para o seu redor, tanto aqui como na esquina Pense em quem quer ser melhor, então fale, então diga Algo que abote para cima, que faça se sentir bem melhor Bem melhor Olhe 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 bem melhor Ali na China passa logo e tudo vai voltar a ser Um buquê de flores que falam de flores E que queimam a beira-mar 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 Beira-mar